Quando devo me preocupar com enxaqueca? Primeiro, para quem não tem um diagnóstico definido de enxaqueca, se você tem mais que pelo menos 3 episódios de dor de cabeça por mês, você já deve procurar um neurologista. Mas para quem já tem um diagnóstico de enxaqueca e faz um acompanhamento médico, você deve ficar atento aos seguintes sinais. Se a sua dor começar a aumentar em frequência e em intensidade, se os episódios de dor não melhoram com o analgésico que você já estava acostumado a utilizar. Se você está necessitando de usar analgésicos cada vez mais frequentemente, principalmente se mais que duas vezes por semana. E se você notar sintomas neurológicos novos, como embaçamento na visão, episódios de enxaqueca precedidos ou acompanhados de pontos luminosos, formigamento nas mãos, esses sinais podem indicar que a sua enxaqueca talvez precise de um ajuste no tratamento ou que seja necessário uma investigação complementar para descartar que essa piora tenha relação com outras causas. Outros sinais que devem fazer você buscar um neurologista para te reavaliar é se você notar que os episódios de dor passam a ser desencadeados por esforço físico, atividade sexual ou tosse. Outra questão que você deve ficar atento é se, em vez de preferir ficar deitado no quarto escuro nos episódios de dor de cabeça, o fato de deitar te incomoda mais e piora a sua dor. Outra questão é se você começar a despertar à noite com dor de cabeça ou acordar pela manhã com dor de cabeça. Todos esses são sinais que podem indicar que talvez essa dor não seja mais somente enxaqueca, que haja alguma outra causa envolvida na geração dessa dor e por isso é necessário uma nova avaliação com o seu médico. E aí Vamos lá.